Tudo, tudo pode acontecer Feche os olhos, solte o seu prazer Quando o sonho traz, a vida traz Tudo, tudo pode o amor ganhar Passe o tempo, passe o que passar A noite vem, o dia vai Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Esqueça então o não e o talvez Diga sim, esta é a sua vez E uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Tudo, tudo pode acontecer Tudo, tudo pode acontecer Feche os olhos, solte o seu prazer Feche os olhos, solte o seu prazer O amor ganha Passe o tempo, passe o que passar Passe o que passar A noite vem O dia vai Oabeth Bebe Quando gira o futuro pro mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo Pela nossa estrada Quando giram o mundo e alguém encheu O afundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo Pela nossa estrada Esqueça então o não rio, talvez Diga sim Esta é a sua vez É o seu amor Que vai chegar Quando giram o mundo e alguém encheu O afundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo Pela nossa estrada Quando giram o mundo e alguém encheu Alguém chega ao fundo de um ser humano E alguém chega ao fundo de um ser humano Alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz te amo E uma esperança E uma esperança desce junto com a madrugada E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo Pela nossa estrada Alguém chega ao fundo de um ser humano Amém